O incremento agora é de 500 em 500, eu tenho 74 mil, é o lote 108 na tela, traque, 20, 21, 74 mil e 500 eu tenho de oferta, 74 e 500 eu tenho e vou vender. Dou-lhe uma, 74 mil e 500 eu tenho de oferta e 5, 75 mil eu tenho e vou vender. Dou-lhe uma, 75 mil reais eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender. Dou-lhe duas e 75 mil reais e se não mais é vendar. Lote 109, Toyota Hilux em leilão 1819, é diesel, 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 1819. Sinistro, pequena monta, recupera, derrube, chassi, remarcado, chassi já está remarcado, 164 mil reais eu tenho de oferta. Tá aí, de jati no Ceará, 164 mil eu tenho de oferta. Quem dá mais, 164 eu tenho, há uma oferta por enquanto, não mais, 164 eu tenho mesmo, 164 mil. Cai o incremento para mil, por favor. Mil reais agora é incremento. Toyota Hilux, Toyota Hilux, tá aí a Hilux, o incremento é de mil em mil, é uma Hilux 819 em leilão, ó, cabine dupla, CRV, ah, é, meu. 164 mil reais eu tenho, a oferta por enquanto, alô, mesa, a maior oferta por enquanto, é condicional, dou-lhe uma. 164 mil reais eu tenho, a oferta por enquanto, alô, mesa, 164. Autorizada a venda, eu vou vender, 164 mil reais eu tenho, vou vender, dou-lhe uma, 164 mil reais eu tenho de oferta, e se não mais eu, vou vender, dou-lhe duas, e 164 mil reais, e se não mais, é venda. Lote número 258, HB 21.6, conforto, AN, 19, 19, sinistro, pequena, monta, recuperado de roubo e furto, tá aí, chassi motor, remarcado, 39 mil reais eu tenho de oferta, quem dá mais, 39 mil eu tenho, 39 oferta por enquanto, não mais, 39 mil reais eu tenho. Pode cair um incremento para 500, agora eu incremento, é, de 500 em 500, eu tenho 39 mil reais, eu tenho lote 258, Hyundai, HB 21.6, conforto, AN, 19, 19, sinistro, pequena, monta, recuperado de roubo e furto, chassi motor, remarcado, 39 mil reais eu tenho, e se não mais, estou pegando condicional, dou-lhe uma, 39 mil reais eu tenho de oferta, e 500, 39 500 eu tenho e vou vender, dou-lhe uma, 39 mil e 500 eu tenho de oferta, e se não mais, 40 mil, dou-lhe uma, 40 mil reais eu tenho de oferta, E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas E quarenta mil e quinhentos eu tenho e vou vender Dou-lhe uma Quarenta mil e quinhentos eu tenho de oferta Quarenta e um mil Quarenta e um eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dou-lhe uma Quarenta e um mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu E quinhentos Quarenta e um e quinhentos eu tenho e vou vender Dou-lhe uma Quarenta e um mil e quinhentos eu tenho Dou-lhe uma 42 mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas e 42 mil reais e quinhentos 42 e 500 eu tenho e vou vender Dou-lhe uma, 42 e 500 eu tenho de oferta 43 eu tenho e vou vender Dou-lhe uma, 43 mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas e 43 e 500 eu tenho e vou vender Dou-lhe uma, 43.500 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas, 44.000 Dou-lhe uma, 44.000 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas e 44.000 reais É venda Muito Lote 261, Honda Fit DX Flex 1111 Em leilão, sinistro Pequena monta Recuperado de roubo e furto Chassi e motores estão remarcados 22.000 reais eu tenho de oferta por enquanto 22.000 eu tenho por enquanto no Fit 22.000 reais é oferta e quem dá mais É o lote 261 na tela Fit DX Flex 1111 IPVA pago Pequena monta Recuperado de roubo e furto Chassi e motor remarcado 22.000 eu tenho 22.000 a oferta 22.000 E autorizou eu vendo 22.000 eu vou vender Dou-lhe uma 22.000 reais eu tenho por enquanto 22.000 a oferta E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas É o lote 261 22.000 reais Vendido Lote número 265 Jeep Compass Sport 1718 É de média monta É veículo de alagamento Partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar É submarino Leilão está na tela Veículo recuperado de alagamento Compass 1718 58.000 reais eu tenho por enquanto 58.000 reais eu tenho por enquanto 58.000 Quem dá mais? É de Engenheiro Beltrão no Paraná 58.000 reais eu tenho É o lote 265 Jeep Compass Sport 1718 59.000 60.000 60.000 reais eu tenho por enquanto 60.000 oferta 60.000 reais eu tenho por enquanto 60.000 E vou vender 60.000 reais eu tenho Autores eu vendo Dole uma 60.000 reais eu tenho por enquanto 60.000 oferta E um Pode cair o incremento agora de 500 e 500 60.000 eu tenho Vou vender O incremento agora é de 500 e 500 É de Sorocaba 62.000 62.000 eu tenho por enquanto 62.000 oferta É do Rio de Janeiro E vou vender Dole uma 62.000 reais a oferta por enquanto 62.000 eu tenho E se não mais de 500 Oh vim com o manual 62.500 eu vou vender Dole uma A oferta de Sorocaba 62.500 a maior oferta Se não mais eu vou vender Dole duas É o lote 265 62.500 reais Vendido Lote número 296 Na tela Space Fox 12.000 em leilão Tá na tela 15.200 eu tenho de oferta Quem dá mais 15.400 15.400 15.600 15.600 eu tenho E oito 16.000 16.000 de 2 De 4 16.600 eu tenho 16.600 por enquanto E oito 16.800 eu tenho É uma oferta 17.000 17.000 reais eu tenho de oferta Não mais 17.000 eu tenho E 200 17.000 17.200 eu tenho A maior oferta E 4 17.400 17.400 e 6 17.600 eu tenho A oferta por enquanto E oito 17.800 eu tenho de oferta Não mais 17.800 eu tenho 18.000 18.000 reais eu tenho de oferta Quem dá mais 18.800 eu tenho A maior oferta por enquanto Não mais 18.800 eu tenho 18.800 eu tenho 18.200 eu tenho E vou vender Dou-lhe uma 18.200 eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dou-lhe duas E 18.200 reais E se não mais É venda 18.800 eu tenho 19.800 eu tenho 19.800 eu tenho 20.800 eu tenho 20.800 eu tenho 21.800 eu tenho